Música Olá amigo do Mundo Áfia, estamos aqui no estádio municipal de Maia, é o resenha de número 2 pra você, Copa Áfia Portugal, 5 jogos foram realizados neste segundo dia de competição. Estou ao lado do Hugo Botelho, o melhor gol do rádio brasileiro, e ao lado do nosso comentarista titular, o expoente do Brasil, José Carlos Kuyber. A gente começa justamente com o Kuyber, pra falar do primeiro jogo, categoria Diamond, um duelo paulista, e o Copa levou a melhor sobre o Jaraguá pelo placar de 3x1. Fale um pouco desse jogo Kuyber, bem-vindo ao nosso resenha. Muito obrigado, e aí Hugo também, né? Olha, um jogo em que a equipe do Copa, ela se apresentou melhor na primeira etapa, teve mais volume de jogo, conseguiu ter as situações mais claras, mesmo ela não sendo definitiva, teve apenas uma situação de gol, mas um jogo que se caracterizou logo do início da marcação do John Brede em cima do Laudo. Ele grudou no atacante da equipe do Jaraguá e simplesmente não deixou jogar. Então foi, talvez, uma arma muito forte utilizada pela equipe do Copa e que deu sucesso, né? E o golo acabou acontecendo há 35 minutos. Uma saída errada da zaga da equipe do Jaraguá e caiu a bola nos pés de quem? Altair. E ele simplesmente fuzilou, né? Fez o 1x0 no primeiro tempo, um chute de longe, quase da intermediária, dentro do campo adversário já. Ele fez um golaço, né? E ali começou a resolver a situação. O Jaraguá não teve uma situação clara de golo, ele teve uma bola em que é erguida para dentro da área da esquerda, o rato toca de cabeça, mas tocou muito fraco e não conseguiu fazer o gol. Na segunda etapa se altera um pouco o plano de jogo. Entra o Zé Gilson, né? Já conhecido. O rato que atuava pelo lado veio atuar no setor de meio, criou uma situação melhor de jogadas. E cresceu dentro do jogo a equipe do Jaraguá e acabou fazendo o seu gol de pênalti, né? Que foi cobrado pelo Laudo há três minutos praticamente do segundo tempo, dando um equilíbrio no jogo. E naquele momento era bem melhor a equipe do Jaraguá em cima do Cooper. Então essa pequena alteração da entrada do Zé Gilson e o rato vindo jogar no lado direito, deu uma consistência ofensiva melhor e ali deu uma equilibrada no jogo. Mas foi a partir do intervalo da água, a hidratação, que praticamente o jogo mudou. Há 31 minutos o TT de falta faz um golaço, uma bola que não era tão de perto, não, ele faz um golaço. E logo em seguida, 34, o Altair, numa jogada em que ele recebe um passo espetacular do Mauro, às costas da zaga, faz o terceiro gol e começou ali a definir o jogo. Então a entrada do Zé Gilson foi importante, do rato também, mas não o suficiente para decidir o jogo. Uma vitória tranquila do Cooper a partir do segundo gol e o Jaraguá não teve como reagir dentro do campo porque viu no adversário um inimigo mais forte. Não preciso nem perguntar para você que o gol mais bonito foi do Altair de fora da área. Altair, um golaço. O melhor em campo, o gol de fora da área, o maestro do jogo. O maestro do jogo. Perfeito. Segundo jogo do dia, nós tivemos uma goleada. O Ponta Negra, que fazia sua estreia, enfrentou o CD Compact Records, que é o time aqui de Portugal. Muita expectativa se o Jardel jogaria ou não, porque na estreia o time dele acabou perdendo e a situação seria muito delicada, né? Dificilmente o CD conquistaria... E ele também tinha se lesionado. É, então, a classificação. Hugo Botelho, você que transmitiu esta partida, Ponta Negra acabou tendo facilidade para vencer por 6x0. Grande abraço, Hugo. Um abraço, Edmar. Um abraço ao Caiber, a você que está nos acompanhando. Foi muito fácil, né? Ponta Negra se deu luxo, através do seu técnico, seu comandante Hugo, de rodar todo o grupo. Deu oportunidade a todos. O Lima saiu no primeiro tempo e não voltou mais. 6x0. O Zerribit jogou demais. A nossa produção pode escolher um dos três gols que ele marcou, que foram três belos gols, como o gol da partida. 6x0, um passeio. A nota triste foi que o Marinho perdeu um pouco o controle, jogador do time da casa. Acabou recebendo o cartão azul. Antes dele, o Nuno Faria tinha recebido o cartão azul também. Mas faz parte, faz parte. O jogador, às vezes, ele não se sente muito bem com uma derrota tão acachapante, né? Uma goleada de 6x0. Ponta Negra sobrou no jogo e venceu com muita facilidade. Esse foi o jogo da categoria Silver, o gol mais bonito, Zerribit. Ele fez três. Pode escolher. Produção, escolha um dos três. Um dos três do Zerribit, que os três gols foram bonitos. Perfeito. Logo em seguida, o terceiro jogo do dia e o clássico, né? O jogo aguardado do Mundo Áfia. Minas Brasília Tênis Clube contra o Braunasso, né? Léo Fajardo vinha de uma grave lesão, tinha sofrido uma fratura, passou por cirurgia há três meses, teve uma recuperação absurda para poder estar aqui em Portugal. O Riva, que a gente sempre conhece, que é aquele jogador velocista que desequilibra, foi muito bem marcado, poucas oportunidades teve. Na que teve, acabou marcando o gol, né? Um cruzamento do lado direito do Marquinhos Brasília. O goleiro Bernardo soltou e o Riva, de puxeta, né? Acabou marcando 1x0 para o Minas Brasília. E no segundo tempo, o gol de empate, uma cobrança de escanteio do Léo Fajardo. Na segunda trave, o Dantas ajeita de cabeça e aí o Clovinho, bem na risca do gol, para deixar tudo igual. E o Juco ficou muito emocionante, mas bota emocionante nisso. Tanto é verdade que no último lance, nós tivemos, antes desse último lance, o Léo Fajardo mandando um petardo no travessão e o mesmo Léo Fajardo deu um drible desconcertante no marrom, teve a chance de dar a virada ao Braunasso, mas chutou em cima do pica-pau. A partida foi para as penalidades máximas e o Renato acabou isolando. O Bolt, né? Apelido que ganhou por correr demais, marcou o gol da vitória nos pênaltis. Importante para o Minas Brasília Tênis Clube que descansa um dia e o Braunasso já tem que entrar em campo amanhã. Então, 1x1 no tempo normal e vitória nos pênaltis da equipe do Minas Brasília Tênis Clube. Vamos para o quarto jogo. Tivemos outra decisão por pênaltis. Cooper e CRT acabaram empatando pelo placar de 1x1. Quem comenta esse jogo, Hugo Botelho, o melhor gol do rádio brasileiro. Esse já foi um jogo mais complicado um pouquinho, né? Tanto que foi decidido nos pênaltis. O CRT começou melhor na partida, o Pedrinho começou aprontando e... O primeiro tempo mostrou um grande equilíbrio. Aí no início, e o Pedrinho, só como destaque, ele quase fez um gol olímpico no primeiro tempo. No segundo tempo ele quase fez outro. Houve um desvio no meio do caminho e 1x0 com três minutos. Parecia que o CRT, que representa Pernambuco na Copa África, aqui no Porto em Portugal, iria vencer a partida com alguma facilidade. Só que não foi o que aconteceu. Acertou o meio campo do Cooper. Dominou praticamente todo o segundo tempo. Até que o Maciel, quando o jogo já caminhava para os minutos finais, conseguiu empatar. Tempo normal ficou 1x1. Belo gol do Maciel. Maciel que tinha torcedor falando, manda de volta. E brincando, aquela coisa de torcida. E depois mandou no chat assim, não manda mais não. Mas ele estava irreconhecível no jogo. Não é que a bola estava chegando muito quebrada para ele. A gente falava na transmissão, né? Que se a bola chegasse redonda, ele poderia fazer o que o Cooper precisava. Que era o gol de empate e buscar até a virada. Quando chegou, ele foi lá e fez. E depois quase fez um de meia bicicleta. E nos pênaltis ele bizonhamente perdeu um pênalti, né? E o destaque do CRT foi o goleiro. Que além de defender penalidades, ainda foi lá e converteu o Jones. Dando nos pênaltis, após o empate em 1x1, a vitória para o CRT. Segundo tempo todinho comandado pelo Cooper. Mas nos pênaltis o CRT levou a melhor. É destaque para o Jones que você citou, Hugo. Na hora dos pênaltis, né? Ele não iria cobrar o terceiro pênalti, né? Ele cobrou bem demais. Aí veio o companheiro da equipe, ele sentiu que esse companheiro estava nervoso, né? Aí ele trocou. Falou, não, pode ir para lá que eu vou bater esse pênalti. E acabou defendendo e depois fazendo. Bora no canto, goleiro no outro. Ele pegou um pênalti que ele já ia passando para o canto esquerdo. Agora foi no meio do gol. E ele conseguiu. Ele é muito rápido, né? É importante esse resultado que a exemplo é do Minas Brasília Tênis Clube. O CRT também descansa. Descansa e na categoria massa era um dia de descanso. Ajuda demais. Demais. E para fechar, o quinto jogo, um empate, hein? Muita gente esperando que o Ponta Negra fosse vencer o QG Farroupilha. Mas eu vou te contar, essa escola gaúcha não é fácil. Você sabe muito bem do que eu estou falando, né, José Carlos Caim? Zero a zero decisão por pênalti. A gente sabe, mas pela tradição dentro da Copa, tanto do QG Farroupilha quanto da equipe do Ponta Negra, se imaginava que o Ponta Negra talvez tivesse um favoritismo em cima. Do seu adversário. Mas não foi assim. O Ponta Negra com jogadores interessantíssimos. Dorivo, um deles. O Lima, né, conhecidíssimo. Marquinhos, né? O Marquinhos, aliás, perdeu um gol de cabeça e foi a única situação clara de gol no primeiro tempo. Criou quatro situações a equipe do Ponta Negra, mas a que realmente chegou perto do gol foi essa do Marquinhos. O QG Farroupilha não teve nenhuma situação. O único atacante que tinha era o Ricardo. E muitas vezes, durante a transmissão do jogo, deu pra falar, ele era um jogador iliado pelos zagueiros adversários. Então, jogava ele contra três, quatro zagueiros. E era difícil fazer gol dessa forma, né? Então, o primeiro tempo foi assim. Na segunda etapa, só tem uma situação de gol no Ponta Negra. Foi um chute, né, de fora da área, numa saída errada do goleiro. Um chute de fora da área do Lima. E aí houve a defesa no goleiro na volta, né? E foi só essa situação. E o segundo tempo, por incrível que pareça, mesmo o Ponta Negra tendo 69% de posse de bola contra 31% do QG Farroupilha, o Ponta Negra produziu menos ofensivamente do que o próprio QG. O QG teve, no segundo tempo, um cruzamento da esquerda, o Doriva contra de cabeça no poste. Eu poderia, então, e ali foi o lance mais claro de gol do jogo. Eu não estou falando só do QG Farroupilha, eu estou falando do jogo, né? O gol mais claro. E como não aconteceu gol nenhum, o jogo acabou no 0x0. E nas penalidades máximas, então, o Ponta Negra ganhou por 3x2. O Renato errou uma penalidade máxima cobrada pelo QG Farroupilha. O Vitinho e o Ori fizeram. O Doriva, o Zezinho, o Holanda e o Lima fizeram os três. Então, ficou classificado para folgar amanhã o Ponta Negra. Perfeito. Obrigado, Caiber. Obrigado, Hugo. E fechando o nosso resenha de número 2 na Copa Áfia Portugal, aqui em Porto. Acompanhe agora o que você gosta, é bola na rede, né? Ah, rapaz. Veja, então, todos os gols deste segundo dia. E convidando você para amanhã curtir na Áfia TV mais cinco partidas. Continuem conosco. Vem aí os gols do segundo dia da Copa Áfia Portugal. Traz a bola para a perna direita, levanta na tentativa de encontrar o Altair. A bola bateu no Salzano, sobrou o Altair. Perna esquerda, Pimba! Penalte para o Jaraguá. Pode ser um gol de empate 3. 3 segundo tempo, laudo autorizado para o Tio. Bateu, Pimba! Autoriza o árbitro, até para a cobrança, pela direita, Pimba! Passe para o Altair de frente, para o gol, sai o goleiro. Altair limpou, gol está aberto. Altair, perna esquerda, Pimba! Soltou mais à frente a bola para o AD. Para Zico, do outro lado, para Zé Ribit, para fazer, é gol! Uma equipe que ainda não conseguiu chegar na frente, vai de novo, Ponta Negra. E vem com o Neto, vem para o segundo gol, invadiu o gladiário, o goleiro sai, o Neto bateu na trave, é gol! Devolução para a Orestes, lá dentro para a Catunda, dominou, girou, virou, bateu, é gol! Para o Hugo. Vai buscando o quarto gol, ainda no primeiro tempo, Ponta Negra, levantamento, Catunda! Na Elson. Para Zé Ribit, já fez a finta, pintou mais um gol, bateu, que golaço! Olha lá, olha o Zé Ribit, olha que beleza, olha só, a velocidade, arrancou. Zé Ribit, para fazer, pintou, pintou mais um golaço! Tira de Jaume, ela volta para o Minas. Marquinhos, Brasília, linha de fundo, ele consegue um cruzamento, o Bernardo soltou, Riva, Pimba! Léo Fajardo, levantou no segundo pau para o Dantas, tocou de cabeça, Clóvinho, Pimba! Cobrança, descanteio, Pedrinho para a bola, perna esquerda, levantou, fechado, desvio, Pimba! Levantamento para o Maciel, ele ajeitou o ali, empate, bateu, Pimba! Vem Renato, na cobrança, primeira penalidade, pegou o Edson! No centro do gol, Cleiton, partiu o Lima, chegou, bateu! Pimba! Curta o seu sonho, viva a sua paixão!